Em qual fase os centilos migram para os polos, tá? Os centilos, ele vai migrar para o polo... Deixa eu voltar aqui na imagem, não sei lá. Quando a gente começa já na prófase, os centilos já começam a fazer fibra do flúso, já começam a migrar, tá? Ele vai ter migrado totalmente na metáfase, beleza? Então, na metáfase já migrou totalmente, beleza? Na anáfase já está puxando ali já, ele já está desintegrando as fibras, beleza? Ele começa aí com os polos ali na prófase, mais ou menos na metáfase, ele já está mais ou menos, já está nos polos ali, na anáfase até a telófase, ele vai continuando até ele voltar a gente na telófase. Tá bom? Nada. E vamos lá. Então, agora vamos para as questões mais discursivas, tá? Eu separei algumas questões aqui, pessoal, para a gente fazer, vou fazer umas mais simples, tá? Deixa eu só ver o que parece que ficou aí. Eu já acabo fazendo todas aqui de qualquer forma. Beleza, vamos lá. Começar pela parte aqui de química, né? Se der tempo a gente vai para... A gente faz algum rascunzinho pelo gelinho. Não descendo aqui na ordem, tá? Então, na questão 1, ó. O metano CH4, gás incolor, sem cheiro, forma-se a partir da fermentação anaeróbica dos vensílios orgânicos, pela ação de bactérias como a decomposição do lixo urbano nos aferros sanitários dos vensílios. Então, pessoal, vamos lá. O metano é um dos gases orgânicos mais simples que a gente vai ter, tá? Então, eu quero que vocês entendam isso. Metano é um gás orgânico simples, tá? Ou seja, é gás. Lembra que lá nos gases orgânicos, né? Derivados do petróleo, de 1 a 4 carbono é gás ouro, né? Então, esquecer de se não. Na letragem, eu pergunto o seguinte. Ah, outra coisa também, pessoal. O metano, como ele falou aqui, ele é muito comum de ser liberado no lixo, nas 4 lenças também. Lembrar que o metano também é responsável por formar o quê? O efeito estufa, tá? Quem é responsável pela maior fonte de emissão de metano na Terra? Alguém sabe me responder? Olha o chat. Muito bom, pessoal. Vacas. Quem é que lembra daquela questãozinha do Enem, né? Bem tradicional. Tomou as vaquinhas, né? Então, é letra, ó. Substituindo-se dois hidrogênios da molécula de metano pelos radicais metil e etil. Então, a gente vai substituir dois hidrogênios ali por metil e etil. Obtém-se um composto de cadeia aberta sem ramificações. Escreva a forma estrutural do composto formado após essa substituição. Qual a classe dos hidrocarbonetos pertencentes ao composto formado? Então, galera, é o seguinte. Se eu vou colocar para ele ligar com esses hidrogênios e ele vai acabar formando uma cadeia única, é porque, na verdade, esses compostos vão ser ligados aonde? Nas extremidades, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro comando, e eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. As questões aqui da Avonest, que são escritas, os comandos, eles vão de ponto a ponto. Então, por exemplo, ó. Substituindo dois hidrogênios da molécula de metano pelos radicais metil e etil. Então, o primeiro comando é esse, tá? Então, vamos lá. Como é que a molécula de metil era? Eu vou revisar com vocês também os radicais. Vamos lá. Ó, vamos lá. O metil é um radical orgânico de um carbono, né? Então, essa é fácil, CH3, beleza? Etil é quando a gente liga dois carbonos. Também tranquilo, ó. CH3, CH2. Propil é três carbonos, como segue a regra. Só que aí existe o propil, que no caso a gente vai ligar esses três carbonos retos. Ou o isopropil, no qual você vai ligar no carbono que é secundário. Ou seja, esse carbonozinho do meio, tá? No butil, existe o butil, que seria a gente ligar quatro carbonos enfileirados ali no radical. Existe o secbutil, no qual a gente vai fazer essa ligação. Porém, vai ser no carbono secundário, por isso que é secbutil. Existe o tercbutil, que a gente ligaria o carbono terciário, tá? Desse radical butil. Existe o isobutil, que a gente se ligaria a um carbono que é primário, porém, ele fica numa posição química, ou seja, numa posição equilibrada. Beleza? Não confundir tercbutil com isobutil. O isobutil, ele se liga a um carbono primário, apesar de ele ter essa conformação de T. E no tercbutil, a gente vai se ligar ao carbono terciário, que é logo esse carbono aqui embaixo, tá? Existe também o radical vinil, pessoal. Isso aqui é muito comum, a gente vê ali na formação de polímeos. Temos também o alil, que no caso a gente vai ser um vinil com o metil ligado aqui ao lado. Fenil, naftil, beta-naftil. Lembrar que o alfa-naftil está ligado nos gicilinos de baixo, beta-naftil dos lados. Benzil, toluil e por aí vai. Esses aqui são os mais importantes para você saber. Então ele vai pedir para você vir aqui e fazer o seguinte, ó. Esse é o nosso gás metano. Esse gás metano, a questão falou para a gente tirar os hidrogênios dele, certo? Isso significa o radical etil e metil. Como é que vai ficar, pessoal? Vai ficar sem formar radical, isso é importante. Então ele basicamente vai tirar os das laterais, né, galera? Concordam comigo? Então eu vou tirar aqui os das laterais, ó. E vou formar aqui, ó. CH3, ele falou que é um... E um metil, né? Tá? E aí, pessoal? Eu pergunto para vocês, ó. Coloquei aqui, ó. Substitui dois hidrogênios na molécula de metano, então os radicais metil e etil. Substituir, ok? Ok. Obtença um composto de cadeia aberta sem ramificações. Obtive. Escreva a forma estrutural do composto formado, tá? Então, assim, para fazer a forma estrutural, vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso aqui também, ó. Se vocês preferirem, então. Tá? Cada pontinha dessa aqui é um carbono. Beleza? Vocês podiam continuar aqui fazendo os traços também, então em vez de botar aqui, por exemplo, CH3. Podem colocar aqui assim também, ó. Grugênio, grugênio. Tá? Podem fazer assim também, se vocês preferirem. E aí tá fácil, pessoal. Como é que é o nome dessa molécula aqui? Isso é fácil. Vai, qual que é o nome da molécula formada. Tem quatro carbonos, galera. Presta atenção. Quatro carbonos é o quê? Butano, né? Ok? Quatro carbonos. Beleza. Então, escreva a forma estrutural do composto após a sua substituição. Escrevemos. Qual a classe dos hidrocarbonetos pertencente ao composto formado? Essa também é muito fácil. Tá? Hidrocarboneto formado por carbono e hidrogênio, obviamente. Só faz ligação simples? Isso aqui é o quê, pessoal? Alcano. E vamos lembrar, pessoal, hidrocarboneto que só faz ligação simples. É alcano. Como é que o outro nome tá alcano mesmo? Como é que lembra? Parafinas, viu? E vamos lá. Os alcanos, pessoal, são moléculas que vão ter o quê? Apenas ligações simples, carbono e hidrogênio. Tá? Temos o alceno. Temos o alceno. No caso, o alceno é uma molécula orgânica formada por uma dupla. Tá? Então, a gente vai ter uma dupla. O alcadieno, ele vai ter duas duplas. Tá? Então, uma dupla só alceno. Alceno, perdão. Temos o alceno também, no qual é o grupo hidrocarboneto que vai ter uma ligação tripla. Tá? O alcadieno, eu falei pra vocês aqui, mas eu vou mostrar. Tá? Então, alcadieno. Beleza? E aí tem as moléculas que são ciclos. Tá? O alcadieno tem duas ligações. E tem as moléculas que são ciclos. Cicloalcano, cicloalcino. Cicloalcino não tem. Tá? Então, existe o cicloalcano, por exemplo. Tá? Que são ciclanos. Beleza? Então, todo mundo já conta que ele é um alcano e o nome dele é butano, né? Então, qual a classe desse conforto? Alcanos. Beleza? Do item A, pessoal, era tranquilo responder? Aqui vocês gabaritariam. Beleza? Vamos pro item B? Indique a geometria molecular do metano. Sim, né? Indique a geometria molecular do metano. Explique por que o propano CH3H8, ou, perdão, C3H8, apresenta maior temperatura de ebulição do que o metano. Galera, vamos lá. Quais são os fatores que modificam a questão do ponto de ebulição? Quem sabe me dizer? Fatores... Vamos botar aqui. Fatores... que modificam o ponto de ebulição, consequentemente. Aquele ponto de ebulição foi? Colocar igual da questão. Ebulição? Então, vamos colocar ponto de ebulição. E, galera, quais são os fatores? Vamos lá. Cadeia, ramificação, boa. Então, vamos lá. A primeira coisa que pode acontecer é o seguinte, ó. Quando as moléculas têm mais ramos, então, quanto mais ramos essa molécula tem, vocês concordam comigo que elas vão ficar mais separadas? Por quê? Uma molécula com ramos é como se eu estivesse com os braços abertos, assim, ó. Então, ela vai empurrando as moléculas do lado. Entendeu? Então, imagina o seguinte, ó. Eu tenho aqui essas moléculas aqui sem ramos, ó. E tem essas aqui que tem a ramificação. Aqui tem a ramificação, observem, ó. Que ela vai se empurrando. Então, ela ocupa um volume maior. Consequentemente, a interação dela é menor, tá? Então, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte. O que é que modifica o ponto de ebulição? É a interação molecular. E qualquer coisa que atrapalhe isso vai atrapalhar o ponto de ebulição. Então, o primeiro fator aqui, ó. Interação molecular baixa, tá? E aí, quais são os tipos de interação que a gente tem molecular? A gente tem dipolo induzido, dipolo permanente, ponto de hidrogênio, não é? Então, se, por exemplo, eu tenho uma molécula que é dipolo induzido e outra molécula que é dipolo-dipolo ou dipolo permanente, qual que tem o ponto de ebulição maior? Aquela que tem dipolo permanente, porque as moléculas estão mais unidas. Então, requer mais energia para poder separá-las e agitá-las. Lembra que o que é o ponto de ebulição, de forma simples, né? É o ponto no qual a molécula sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. E qual que é o ponto de fusão? Ela sai do sólido e vai para o líquido, não é isso? Bem basicão mesmo, né? Então, vocês sabem que o que faz as moléculas ficarem só do líquido ou gasoso é se elas estão mais unidas ou se elas estão mais afastadas, não é mesmo? Então, a interação das moléculas é importante? É demais. Porque se as moléculas têm uma interação baixa, elas vão ficar mais espaçadas e o ponto de ebulição vai ser o quê? Maior. Então, olha só. A interação molecular, se a interação for pequena, o ponto de ebulição, ele é o quê? Pequeno também. Qualquer coisinha vai agitar ali, ele vai mudar de fase. Consequentemente, a gente também tem o quê? A volatilidade. Fica nessa classe que a gente vai para a amplificação. Volatilidade. Então, por exemplo, a gente tem a volatilidade. Quanto mais volátil for essa molécula, o ponto de ebulição dela também vai ser o quê? Menor. Porque as moléculas vão ficar mais suscetíveis à evaporação. O que mais? Quando a gente fala que a molécula ela tem mais ramos, então as ramificações. Além das ramificações, a gente também pode ter o quê? Alterações por meio das ligações das moléculas. Ligações. O que mais pode modificar isso aqui, pessoal? A massa. Quanto mais pesado, quanto mais massa a molécula tiver, quanto mais massa ela tiver, é mais difícil de agitar. Então, moléculas que têm maior massa, elas tendem a ter um ponto de ebulição maior, porque requer mais energia para a gente conseguir agitar elas. Tá certo? E aí, vamos lá, né, galera? É o seguinte, então é o seguinte, o propano, agora vamos desenhar aqui, né? O propano em relação ao metano. Quais são as diferenças que a gente vai ter entre o metano e o propano? Quem sabe responder essa? Cadê o Chax? E aí, pessoal, qual que é a diferença entre o propano e o metano? A principal diferença. Qual que é a diferença entre o propano e o metano? A massa. Exatamente, Vini. A massa. Então, principalmente em relação à massa. Tá? E aí, cadeia maior, consequentemente, tem mais massa, né? Então, assim, como é que a gente responderia essa questão? Tá? Quem tem o maior ponto de ebulição? Propano ou metano? O que vocês responderiam? O maior ponto de ebulição? Isso é fácil. Propano ou metano, galera? Propano. Tá? Então, vocês colocarem aqui, ó. Quem tem a maior ponto de ebulição? Propano. Pela questão da massa, tá? Massa molecular é maior. Simplesmente isso. E aí, o que que acontece se a gente tem uma massa maior? Tem mais massa, requer mais energia pra gente conseguir mudar de um estado físico pro outro. Beleza? Porque a gente vai ter que agitar mais, vai ter que gastar mais energia pra conseguir agitar essa molécula e ela conseguir mudar de estado físico. Deu pra entender, galera, essa questão? Certinho, galera. Tá? Tá? Vamos pra questãozinha 2? Questãozinha 2 é o seguinte, ó. Sulfeto de hidrogênio, H2S, gás cuja característica marcante é o forte odor de ovo podre. Comporta-se como um ácido diprótico com solução aquosa. Esse gás pode formar a partir de um composto de sulfatos presentes em alguns alimentos. Ah, pessoal, só pra gente... Tá, então vamos lá. Aqui é o seguinte, pessoal. É uma questão, né? Já botou aqui a fórmula pra gente, né? Tem ali, ó. 4 pratas mais H2S, que é o sulfeto de hidrogênio, mais o gás oxigênio, vai formar 2 moléculas X, mais H2O líquido. Escreva a fórmula química do sólido X formado nessa reação, dos reagentes presentes nessa reação, qual é o agente oxidante do processo. Então aqui são duas perguntas. Tá? Duas perguntas. Então a primeira pergunta que ele fez pra gente aqui, qual que vai ser a molécula formada, tá? Aqui é bem simples, pessoal. Vou até reescrever aqui a fórmula pra gente acompanhar. Então aqui é o seguinte, tá? Eu vou ter aqui, ó. 4AG mais 2H2S mais O2 vai estar formando aqui. Duas moléculas de alguma coisa, mais água. Pessoal, aqui tá fácil, olha só. Se formou água, quer dizer que foi uma reação de neutralização. Então aqui alguma coisa era meio básica que reagiu com esse ácido aqui. Tá? Então observe. Tirando hidrogênio e oxigênio, quais são as moléculas que sobraram aqui dessas reações? Prata e enxofre. Né? Concorda comigo? Então aqui a gente basicamente vai ter a prata pra ter enxofre. O nox da prata aqui com enxofre vai ficar o seguinte, tá? Vai formar aqui, ó. O AG2S. Porque o nox do S é menos 2, da prata é 1, tá? Então lembrar disso, o nox da prata é mais 1. Do S aqui é menos 2. A gente só cruza, né? Joga o 2 pra cá e o 1 pra cá, tá? Aproveitar esse momento aqui, lembrar que a prata aqui sozinha, o nox é 0. O oxigênio aqui sozinho, o nox é 0. Aqui, ó, vai ficar mais 1 pra cá de hidrogênio. Menos 2 pra enxofre. E a água aqui normal, né, pessoal? Menos 2 e mais 1, né? E aí vamos lá. O que a gente repara nisso aqui? Primeira pergunta que ele fala é a molécula formada, tá? A G2S, beleza? No caso aqui seria o... o nosso agente oxidante, os agentes aqui, tá? Então, qual que é a forma... o x, ele representa qual forma? Qual molécula? Ag2S, tá? Então, a primeira resposta já é 0. Qual é o agente oxidante do processo? Vamos lá, pessoal. Quem oxida... Vamos lá. É aquele que dá elétrons. Então, quem oxida dá elétrons. Quem reduz, recebe elétrons. Vocês lembram disso? Quem oxida dá elétrons. Ah, da geometria da gente, perdão. Tá? Sorry, sorry, sorry. Indica a geometria molecular do metano. Essa é fácil, pessoal. Qual que é a geometria molecular do metano? Petra... É hédrico, né? Beleza? Todo mundo concorda? Geometria molecular do metano, tetrahédrica. Marcaria isso também? Beleza? Vou voltar aqui. Desculpa. Aí, vamos lá. Aqui ele fala o seguinte, ó. Lembra? Oxida é aquele que dá elétrons. Quem oxida dá, dá elétrons. Quem reduz, recebe elétrons. Então, lembra o seguinte. Quem está oxidando é o agente redutor. Quem está reduzindo é o agente oxidante. Ou seja, agente oxidante é aquele que está o quê? Reduzindo. E o agente redutor é aquele que está oxidando. Tá? Outra dica também que eu quero dar pra vocês em pilhas e baterias que é o seguinte. Tá? Dona Porca. D de diminui O de auxílio N de negativo A de anudo Tá? O de positivo R de reduz K de cátodo e A de aumento Então, olha só. Quem dá elétrons oxida quem oxida dá quem recebe elétrons reduz Então, olha só. A prata, ela tinha zero aqui e ficou mais um. Então, era zero e ficou mais um. Já o oxigênio era zero e ficou menos dois. E aí, vamos lá. É o seguinte. Nesse caso aqui, se era zero e ficou mais um quer dizer que eu perdi ou ganhei elétrons? Se eu era zero e fiquei mais um. Quer dizer que eu perdi um elétron, né? Fiquei mais positivo. Ou seja, eu perdi. Se eu perdi, eu dei. Se eu dei, eu estou oxidando. Vou falar comigo. Então, aqui, a prata está oxidando. O oxigênio, ele era zero e ficou menos dois. Se ele ganhou elétrons. Se ele recebeu, ele está reduzindo. Então, o oxigênio está reduzindo. A prata está oxidando. Logo, a prata vai ser meu agente redutor e o oxigênio vai ser meu agente oxidante. Então, vamos lá, pessoal. Escreva a fórmula do sólido X. A G2S. Escrevi. Dos reagentes presentes na reação, qual é o agente oxidante do processo? Qual é o agente oxidante do processo, pessoal? O oxigênio. Tá? Tá? Vamos lá. Beleza? Tranquilo, galera? E aí, na B, é o seguinte, tá? Escreva a equação da reação de ionização total, H2S, devidamente balanceada. Justifique a força desse ácido em empregado nos cálculos constantes da acidez, bilibir, barará. Considerando que é uma solução a causa de 0,001 mol por litro desse ácido a 1,3% do ácido ionizado. Vamos lá, galera. Sendo bem sincero, essa é aquela questão que vocês fugiriam, não é? Errado! Essa questão aqui é bem facinha. Então, olha só. Vamos lá. H2S. Tá? Ele falou que ele vai estar em equilíbrio ali soltando os íos, então vamos fazer com o desenho dele em equilíbrio, né? Ele vai estar aqui, ó. 2H mais, né? Mais o S2 menos. Credo, professor, sem fazer isso ou não. Olha como é que é fácil, ó. Aqui, tá vendo que é 1, ó. Sempre do lado de cá é positivo, sempre do lado de cá é negativo. Isso é convenção. É a mesma coisa pra tabela periódica. Do lado de cá é a tabela mais positiva, do lado de cá é negativo. Esse 2 você joga pra cá, esse 1 você joga pra lá. É bem simples, ó. Joga o 2 pra lá e vai ficar o quê, ó? S menos 2, né? E aí vai ficar aqui 2 do agente, vocês sabem que são 2. E o 1 vai ficar mais 1 aqui. Tá? Perfeito. Mas esse não é o ponto, né? O ponto é o seguinte. Ele deu pra gente também algumas informações aí que são importantes, né? Que é sobre a constante de acidez. E vamos lá. Como é que a gente calcula a constante de acidez? kA, que é a constante de acidez, vai ser igual a alfa ao quadrado vezes a máxima lá. Gente, pode decorar essa fórmula aqui que essa aqui o pessoal dos vestibulares específicos adora, né? Então vamos lá, ó. Aqui ele já deu todas as informações pra gente, ó. Então ele já deu aqui a porcentagem da ionização e também deu a concentração pra gente. É só substituir, tá? Então eu já vou colocar aqui, ó. O alfa, ele vale quanto? 1.3%, né? Vai ficar assim. k é igual a 1.3%, ou seja, sobre 100, né? A ao quadrado vezes a concentração que é, se não me engano, 0,001 mol por litro. Então vai ficar aqui, ó. 0,001, tá? Então vai ficar assim, ó. 1,3 é o quadrado dividido por 100, né? Que vai ficar, na verdade, 10 mil, né? Vai ficar... É só fazer o 3 aqui, pessoal, né? Vai ficar 169, aí vocês vão dar as vírgulas que tem que andar, né? Então vai ficar assim, ó. 0,001, né? 169, beleza? Aí no caso aqui, vezes ainda, né? 0,001. Tá? Isso aqui vai ficar, pessoal, mais ou menos, né? Aproximar aqui pra não ficar assim 1,69. Vou deixar 1,7. E a gente vai andar as casas aqui, ó. 1, 2, 3. E aqui vai andar 1, 2, 3, 4. Ou seja, 7 casas, né? Então 1,7 vezes 10⁻⁷. Tá? Vou colocar aqui. Então 1,7 mais ou menos, vezes 10⁻⁷ seria o valor. Tá? E aí, pessoal, no caso aqui é um valor muito pequeno pro pH, né? Ele é um ácido fraco, ele é pouco ionizante, beleza? Muito pouco que a constante ácido é o valor dela, né? E aí vamos lá. Escrever a equação da reação de ionização. A equação é essa. Devidamente balanceada. Ah, tá. Vamos balancear, né? A gente tá balanceada, né? 2 hidrogênios, aqui é 1. Então eu coloco 1 aqui na frente, 1 aqui. Devidamente balanceada. Justifique a força desse ácido e empregada nos cálculos da acidez. Então vamos lá. Fazendo o cálculo da acidez, a gente vai perceber o seguinte. O valor aqui é pequeno, logo esse ácido é o quê? Ele é um ácido polquianizado. Ou seja, ele é um ácido fraco, tá? Ácido... fraco. Polquianizado. Show de bola, galera! E aí, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá tranquilo? Ana, Natália, Lu... Beleza, então. Sim! Aí vocês vão revisando, pessoal. Não se esqueçam de revisar, tá? Quando vocês tiverem dúvida, também vocês podem estar mandando pra gente. É um último episódio. Tchau, vamos lá. E aí, quem é?